Música Tão resistência porque eu nunca fiz um infalso Tamo alto mesmo no asfalto e damons ao alto Porque esse é o primeiro assalto Primeiras horas do dia, o início do quentiria Gata eu só quero lembrar de acordar do teu lado e te dando bom dia Brilhamos como se fosse ouro, estamos pro jogo do amor Cê sabe ter selva no bolso, o que você sempre procurou Entende que nada é igual, que temos a vida pra frente Vivemos nesse grande inferno, mas nós somos muito mais quentes Neões e ações e vibe de vários lugares Quebramos padrões, vivemos na nossa verdade Droga, sexo, tudo intenso, não mais tenso Tô atento, mundo gira, você geme Esse é o melhor passatempo Noites de prazer em você, em extase Nós gostamos e vamos fundar até o amanhecer Noites de prazer em você, em extase Sex, sex, até o amanhecer Segundo assalto, agora é nossa hora Ninguém sabe a forma que a gente comemora Eternamente jovens, ligamos pro que convém Fazemos o que queremos, contra nós não há ninguém Não há o que irrite, nós vivemos além do limite Nossa vida é um filme, não há tempo pra ouvir os palpites O momento define, deixando o ritmo firme Cada dia é o último, isso faz com que o clima nos frie Somos estrelas do nosso próprio espetáculo Nós dois e só, nós dois assim, nosso amor fica intacto Bem no topo de tudo temos visão além do alcance E nesse nosso lance, não há mal que alcance Em cima e embaixo sim, tudo tá tão quente aqui Gosto de te ver assim, bem gostosa só pra mim E que naí grita mais, vai Sei que cê quer mais, ela é melhor do que faz Ela é demais Fê boa, né? Fidges Fidges Inscreva-se